Ultra Street Fighter 2 Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers Olá, bem-vindos a mais um Let's Play Cinémico Agora com o Daniel e o Pedro Um pequeno veterano de Street Fighter E do Let's Play E um veterano de Street Fighter Vamos estar a jogar o Ultra Street Fighter 2, que é uma reedição ou remake do Super Street Fighter 2 Turbo. Muito bom. Pronto. Este aqui por acaso eu não o joguei muito, porque esta era a versão arcade, depois o PC. Este quando saiu partiu tudo. Estes caras fixaram lindos. Pois. E o que tu jogaste foi este, pá. Foi este. Este era o meu. Também. Era teu. Eu joguei todos. Que era o Super Street Fighter 2. Vinha numa caixinha na Mega Drive com a cena, com o DJ assim a saltar. Não sei nem que isso anda. Pronto. E saiu para a Switch, o Ultra Street Fighter 2, que tem a opção de podermos jogar os gráficos antigos ou recentes. Querem começar com os recentes ou com os antigos? Eu acho que começamos com os antigos. E com música antiga ou com música recente? Também. A cena toda antiga. Vamos dizer um M80? Sim. Rábio. Ok. Então, vamos aqui a um versus. Player vs Player. E começam vocês. Vamos embora. Feilong contra Shuni. Vocês têm que se identificar. Quem é que é o Feilong? Sou Feilong. Fico a não saber. Ok. Reparem. O Pedro. Só naquela. Foi buscar a Shuni. Só para dar uns pontapézinhos na cabeça nos outros. Posso começar a dizer que isto está mal? Está mal. Está mal. Está tudo mal. Malhe malhe. Tudo malhe. E pronto. Feilong deu uma coça à Shuni. O Pedro Shuni. O Pedro Shuni ia pensar que ia dar pontapézinhos na cabeça o tempo todo. Só o saltinho assim. Pinho, 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 pinho. A verdade seja dito é que este jogo, jogando com estes comandos assim como estamos a jogar, temos de jogar um analógico. Não é assim de jogar. Pois, realmente. Esta é a coisa do analógico. É um hábito. É um hábito. Mas é o único handicap porque eu gosto de pontapézinhos. Eu gosto dos digitais para este jogo. Mas pronto. É um stick mágico. Também dá para as arcadas jogar bem assim. Mas prefiro. Tudo bem. Mas o stick das arcadas é uma coisa. Isto aqui não podes fazer as mesmas coisas que fazias com o stick. É porque é um bocadinho mal feito. Não. Estou a dizer, não dá. Estou para aqui a tentar fazer os movimentos que eu queria. Mas agora eu queria que ele fizesse os murros. Ainda consigo. Eu, velho. Sou eu, sou eu. Peço desculpas. Esqueci o que dizer. É preciso de jogar com o Vega. E com o Blanca, que é igual? É o quê? É igualzinho o Blanca. É igualzinho. E só tens bem sentidos neste jogo. Ou esperas ou faz as meias voltas. E é inteiro. Grande da soda. Alvo... Tento dito. Tento dito. Tento dito. Tento dito. Tento dito. Ah, é assim que tu faz. Pronto. Pronto, Pedro. Tá bom. Pode ganhar a todos. Pode deixar sempre a de uma chave. Uma marinha. Tirares da t-shirt. Levas cartão amarelo. Ninguém quer ver isso hoje. Não? Não. Desculpa. Vou só dar a capa. A capa do clandestino vício. Nem todos os sentidos. Ah, eu tenho. A capa do clandestino vício. Double KM! Não, não. Já fiz isto. Ah, eu ia lá para trás. Ah, deixa eu estar defendendo. Então. O que é que? Então deixa eu estar defendendo. Não, eu tenho que atacar-me. Ah, eu pensava que deixei-me. Ah, então como é que eu posso te conhecer? Já sabe. Pensava que estavas a falar do... Pensava que estavas a falar que não estou conseguindo chegar a uma coisa. Ah, desculpa. Ah, pois. Estava tendo sido um perfecto. Ah, pois é, eu tenho-nos que mais trocado. Óbvio. Fogo. Porquê é que tu fazes estas coisas? Isto é um bairro, é isto tudo, é verdade. E depois teve que aprender isto. Depois teve que aprender um bocadinho que parei a outra, sabe? Viste como pôdes e botou por dentro do topo. Então ganhamos de nós em HD agora. Agora é, versus HD. Vai! Estava a aprender. Estava a aprender. Então Ansel não consegue aprender, vai sempre fazer isso. Nem isto, olha lá, estás vendo? Nem isto? Eu não consigo fazer assim porque quero. Assim sabe que melhor quando fazes. É pá, que injusto. Injusto é... Sem vision. Mas ao menos calhar o peito que eu queria. Quanto? Agora já dá para calhar. Só não preciso calhar o Dalsinho. Ou... Posso ver? Ou Zangief. Também não gosto de Zangief. Não quero calhar o Wanda. Mas isto dá para ter um... Para 70. O que é da volta? O que é da volta? É? Não sei se tu não quisesse. Se não te invocar, eu vou fazer. Acosta. Mas isto não cai, eu vou todos. Isto tem murros. Como é que são os murros? É aqui estes dois? Não sei. Diz-me zero ou menos. Tem um murro, um heavy light. E o kick game. Onde é que é o curso? Mas eu não tenho... Eu não sei se tu não quisesse. Eu fiz um top man. Não sei se tu não quisesse. Eu sou o super desse. Eu sei se tu não quisesse. Eu não sei se tu não quisesse. Eu não sei se tu não quisesse. Eu acho que não quisesse. Não, toma um outro comentário. Não, tens pecado disso lá. Não, não. Tá. Se está bem assim. Não se está bem assim. Se é que elas passam nas pessoas encriptadas. Se é o Web 2 que... Acho que eu quero. É lá. Acho que eu quero. Não sei. Então. Acho que eu quero. Vou que é vestido de Pedro. Deixa eu ver. Vou que é vestido de Pedro. Que cor é que é da Pedro? Vamos lá. Nunca percebi o que fizeram um kimono para eles chegarem. A segunda linha. O primeiro tipo de ciclo. O primeiro das coisas. Se nem por falar vou pôr um moço das caldas na tua cabeça. Isso era lindo. Eu tenho um banho de popular para cá. Isso era uma espécie de... Como é que era aquele programa de Alvindo? Não sabes o que? Chegou ao seu destino. Querias fazer aqueles dos pontapés a rodar, não é? Não sei. Eu não sei. Estás a defender. Não estou a perceber. Pois não. Eu não consigo todas. Não consegues todas. É diferente. Olha essa parte. Chegou ao seu destino. Vá. Vamos acabar. Vamos acabar. Isto é o Ultra Street Fighter. Não. Ultra Super Street Fighter 2. Não é? Ultra Super Street Fighter 2. Exato. Ultra Super Street Fighter 2. Para a Switch. Vejo um... Com o Daniel DJ Pompom. Pelos de xeira. O homem cruza os braços. Chegou o Guizão. Para estar deitado. E...